Mande os pilotos investigarem o contato 090, prefixo bravo, prefixo bravo. Sim senhor, alerta 1, fala controle águia. Vitor 210, identifique os aviões. Seu prefixo é bravo, repetindo seu prefixo é bravo. Entendido controle águia, alerta 1 reabastecido, voltando para 210, câmbio. Estes são o Arizona, Tennessee, West Virginia. Está dizendo que estas fotografias são de Pearl Harbor, de 6 de dezembro de 1941? Sim senhor, os nossos aviões tiraram fotos de uma coisa que deixou de existir. Há mais de 40 anos. Senhor, foram identificados. Capital na ponte? Estou na escuta. Estão senhor. Alerta 1 para águia 1. O que são? Dois aviões japoneses senhor. Dois o que? Dois aviões Mitsubishi A6MS em ótimo estado. Parecem originais. Novinhos em folha senhor. Localizaram vocês? Negativo, eles ainda não nos avistaram. Continue fazendo contato, não façam nada até a segunda ordem. Entendido águia 1. Câmbio. Jack Benny e Rochester. Alguém, por alguma razão, quero nos convencer que estamos em 1941. Quem seria? Os russos. Ah, qual é? Talvez, é uma possibilidade. Com licença capitão. Mas também temos que considerar uma outra possibilidade. Qual é? A de que tudo que está acontecendo seja real. Que absurdo. Pode ser. Mas nós temos várias provas, senhor. Não vamos descartar uma provável explicação só porque não gostamos dela. E como seria possível, senhor Lasky? Será que pode me explicar isso? Não, senhor, não posso. Mas todos nós sabemos que é possível voltar no tempo. Einstein provou isso. Teoricamente. Teoricamente. Então foi só termos uma tempestade no mar e pronto. Somos mais espertos que Einstein. Que tempestade foi aquela, comandante? Eu nunca vi nada parecido. Nenhum de nós viu nada parecido. Há forças no universo que nós ainda mal entendemos. Eu quero dizer, entender através da ciência, não da superstição. Há buracos negros no espaço, antimatéria, espaço curvo. Coisas que nos são estranhas, como seria eletricidade para a Idade Média. Ou este navio na Segunda Guerra Mundial. É. A tripulação quer uma explicação também. Eu tenho que analisar tudo isto. Vamos para o controle. Ei. O que foi? Ouçam. O que é? Aqueles aviões de novo? Não, acho que não. O barulho é diferente. Olha lá eles. Olha. Não são nossos, são? Não, pelo visto não. São aviões japoneses. Estão voltando? Laurel. Mande o capitão se informar do rádio. Sobre aviões japoneses nesta área. Ah, eu pensava. Sim, senhor. Cuidado, Arthur. Oh, meu Deus. O capitão mandou uma mensagem. Nós temos que sair já daqui. Venha, Laura.